Muitas vezes o pessoal usa em cima de algumas notícias, assim, ah, o filho da empregada entrou na universidade e coloca essas coisas como exceção, né? E não pode ser exceção, senão você realmente é sempre tratado que é porque é um geniozinho e entrou. Mas não, tem que ser porque as oportunidades são iguais, né? Como você vê a Jéssica assino aqui há 20 anos? Dominando o mundo. O meu desejo é como dar voz às pessoas sem abafar a voz das pessoas, que não sou eu exatamente, mas sou eu aqui que estou fazendo esse papel. Meu pai tem 12 irmãos, a família é grande, e ele veio da Roça de Minas. Minha mãe e a família veio do Piauí, alguns nasceram no Piauí, alguns em Brasília. De mulheres, nós somos a primeira geração das primas que entraram na universidade. Eu estudei numa escola muito elitizada em Brasília, e eu lembro de começar a política do sistema de cotas, quando a gente estava nessa escola, e as pessoas... Era um pouco o cenário do filme, assim, você achar que é uma ameaça, uma pessoa, e não faz sentido esse sistema de cotas, então era um super debate, assim. E aí eu conseguia perceber como isso ativava a universidade, assim, no sentido das coisas serem pensadas e desse espaço estar sendo ocupado por pessoas que não ocupavam, né? Então os debates que isso gera, a necessidade de se falar sobre isso, sobre a presença de pessoas, acho que a universidade funciona mais como universidade nesse sentido, de unir diferenças, né? O ex-presidente Lula e a presidenta Dilma são a representação dos pais da GES, que são as pessoas que começaram, que trouxeram à tona a questão tão básica da educação como uma prioridade. Existe uma tendência e um olhar mais voltado para isso que a gente não pode negar, de todos os projetos que acontecem desde o governo Lula para cá. Não é uma questão de partido, de questões agora, nesse momento, é você pensar em coisas básicas que começaram a surgir de acesso à educação, à cultura, que faz parte da educação, da formação de um indivíduo, é o que torna a pessoa cidadão, assim, de pessoas que estão podendo, hoje em dia, se sentir cidadão do mundo, porque tem acesso a uma universidade, ou alguma questão cultural, que eu acho que estão muito interligados. É o sonho da vida, é o filho doutor, é o filho com acesso à informação que eles nunca tiveram, ao mundo que eles nunca tiveram. E a minha família, por exemplo, nesse sentido, eu percebo como não ter ido à universidade fez com que eles estivessem omitidos de uma grande parte da história, porque a geração dos meus pais, por exemplo, teriam vivido durante a ditadura militar, e eles não sabem que isso aconteceu. A minha família tem uma situação financeira super ok, assim, muito pela geração que meus pais, meus pais foram os filhos que conseguiram, não ir à faculdade, minha mãe não foi, mas meu pai conseguiu ir já mais velho trabalhando, para ter um ensino superior, mas a geração dos primos, eu e meus primos, somos a primeira geração a entrar numa universidade pública e fazer o curso que sempre sonhou, e começar a dar uma outra vida, assim, principalmente para a família da minha mãe, que minhas tias, os dez irmãos, a maioria não conseguiu ir para universidade. A Jéssica tem uma questão a mais, spoiler, porque ela tem filho, que é uma questão muito complicada na universidade ainda, para a questão das mulheres, né? Eu tenho tias que trabalham com, que passam roupa, faz faxina, então, assim, prima quando engravida, precisa muito da ajuda da mãe, e às vezes é uma super dificuldade para estudar depois, né? É como se a mulher, se isso acontecer, ela não pode mais estudar. E, a partir de agora, ela tem que ser mãe. Realmente, das coisas mais fundamentais que a gente corre um sério risco de perder agora é a democratização ao acesso à educação, porque é um processo que está muito iniciado ainda, está bem longe de ser o ideal, mas muito longe de ser o ideal. Então, você pensar num outro cenário em que isso não é uma prioridade, ou que isso é uma prioridade no sentido disso gerar, capitalizar, na verdade, ou não ser um bem público garantido e de direito, é... romperia com tudo que está começando a construir agora, assim. O outro lado, querer reforçar um privilégio contando que o outro vai se submeter àquela posição para sempre, como se você não quisesse mudar de vida, como se você não quisesse explorar outras possibilidades, como se fosse um condenado a reproduzir um ciclo vicioso social. Tchau!